Tinha, tem contra-ataque, lá vem Tandara, ponto, Sesc Rio, tá caindo, Macris, Thaísa, é ponto do Minas, chamou a central e se deu bem, o levantamento, Thaísa, ponto de Thaísa, ponto da central, Drusilla, Fabiola, bola de primeiro tempo, porta fechada para Milka, Thaísa, da Natinha, lá vem Tandara, primeiro, tem branco com a Tandara, Machuco quebrou o nariz no último jogo, na última terça-feira, jogo contra o Pinheiros, ela, e sete paulinhos, Fabiola, chuta no meio, Milka, bloqueio, Tandara, o levantamento da Natinha, Tandara, é na pancada, Costa, Macris, primeiro tempo, pegou, ponto, Minas, Thaísa, nono ponto da Thaísa no jogo, pegou na cabeça da Amanda, ela se desculpou com a Amanda, mandado no Sila, Fabiola, vai meio, atrás entre os três, Machuco pediu, Tandara, sacando Thaísa mais uma vez, 19, 19, pra cima da Amanda, tem que parar o jogo, Bernardi, Fabiola, tem levantamento, Tandara, pelo meio, atrás entre os três, ponto do Sesc Rio, tem um duelo de grandes jogadoras.